A equipe da Vila Rústica Construção e Lazer está preparada para criar e montar aí na sua casa ou apartamento aquele espaço agradável e aconchegante para você reunir a família e os amigos. Por exemplo, aqui você encontra churrasqueiras de vários estilos, tem também o forno de pizza, o fogão a lenha, lareiras a lenha, elétrica, tudo para decorar as áreas internas e também externas. Pisos rústicos diferenciados, também lindos móveis rústicos e toda a linha de acessórios, panelas, bandejas, espetos, chopeiras e copos e utensílios para aperitivo. Então entre em contato com eles, eles vão executar um projeto bem bacana aí para a sua casa, viu? Eles atendem toda a região. Ligue agora, 19-3256-1399 ou venha conhecer a loja logo na entrada de Campinas, na rua Luiz Otávio 427 e acesse o site vilarústicanet.com.br. Deliciosas receitas para você! O programa TV Webshop apresenta as melhores ofertas de Campinas e região e você pode anunciar aqui com a gente. Faça diferente o seu 2014. Ligue no telefone 3722 6044 e peça a visita de um de nossos contatos comerciais. TV Webshop, o shopping número um da sua TV. Depois do sucesso da primeira fase, apresentamos o condomínio Alta Vista Reserva. São apartamentos de dois e três dormitórios com varanda, confortáveis, modernos para você e sua família, condomínio clube, baixas taxas de condomínio, segurança 24 horas, jardins e praças com projeto paisagístico planejado, localização privilegiada. Tudo isso com uma excelente infraestrutura de comércio, serviço e lazer. As obras já estão aceleradas. Venha logo, aproveite, use o seu décimo terceiro e compre o seu apartamento novo. Aqui você pode contar com a facilidade de financiamento caixa. As menores taxas do mercado. Visite o plantão de vendas, Avenida Invernada 314, em Valinhos. Informações no 19 3849 1480. Condomínio Alta Vista Reserva. Oportunidade para você morar ou investir. Greg Burgers, há mais de 10 anos, servindo o hambúrguer mais famoso da região. A primeira hamburgueria premium de Campinas. Hambúrgueres feitos diariamente, seguindo os mais altos padrões de qualidade e higiene, perfeitos para os paladares mais exigentes. Deliciosos hambúrgueres de picanha, famosos beirutes, sanduíches italianos e as maravilhosas sobremesas. Cardápio diversificado para agradar a todos. Faça sua escolha. Experimente os melhores lanches. Prove opções realmente originais. E a Greg Burgers tem promoção para você. Segunda, terça e quarta, o segundo lanche sai pela metade do preço. Greg Burgers, duas unidades. Em Barão Geraldo, na Rua Maria Tereza Dias da Silva, 664, paralela à Estrada da Ródia. Delivery 3289 6400. No Cambuí, na Rua General Osório, 2295. Delivery 3254 4878. Gregburgers.com.br. Aberto todos os dias a partir das 6 da tarde. Greg Burgers, experimente essas delícias. Moda bela, linha completa de cama, mesa, banho, produtos de qualidade com excelentes preços. E essa semana tem promoção nas toalhas de banho da Artex, que é uma marca excelente. Tem diversas opções de cores. Fio penteado, só R$ 28,90. Tem promoção também no tecido para decoração. Proteção anti-manchas, diversas cores, diversas estampas, por apenas R$ 24,90 ao metro. Pagamento facilitado aqui na Paula Bueno 550 no Taquarau, em Campinas. Tudo para a sua casa. Moda bela. Quer rever algum vídeo apresentado no nosso programa? Conferir o endereço, telefone ou a oferta apresentada pelos nossos clientes? É só acessar tvwebshop.com.br. Os vídeos estão separados por segmentos e são atualizados semanalmente. Então acesse tvwebshop.com.br, o seu canal de negócios. Convido você a conhecer a loja de móveis Trevisan, aqui do Shopping Dom Pedro, onde você vai encontrar móveis de excelente qualidade, estrebo bom gosto e o que é melhor, gastando um pouquinho, porque começou, é os últimos dias na verdade, no saldo anual de estoque aqui da Trevisan, não é mesmo Tom? Tudo em até 12 vezes fixas, Juliana, com entrada para até 90 dias. Gente, corre para cá e vamos começar com esse estofado, que está lindo. Estofado reclinável e retrátil, todos os assentos, várias opções de medidas, revestimentos, tamanhos, do jeito que o cliente quiser para adequar o seu ambiente. Viu, Juliana? Tudo isso para apenas 12 parcelinhas de R$449. Gente, lembrando, hein? Móveis Trevisan aqui do Shopping Dom Pedro e tem sala de jantar também, mesa de jantar. Sala de jantar completa, Juliana. Mesa, cadeiras, armário, várias opções também de medidas, várias opções de cores e acabamento de madeira, revestimento de cadeira, detalhe de ratão, né? Top de linha da Trevisan, esse modelo, tá? Tudo isso para apenas 12 parcelinhas de R$919. Isso você só vai encontrar aqui nos móveis Trevisan. E vamos finalizar com esse sofá de couro, lindo também, tem várias opções de cores? Várias opções de cores, estofado 100% couro, viu, Juliana? Três e dois lugares, tudo isso para apenas 12 parcelinhas de R$299. Gente, corre para cá, não vale perder. E quais são os endereços? Aqui no Shopping Dom Pedro, Entrada das Pedras, telefone 3209-1093. Também temos uma loja na Moraes Salles, aqui em Campinas também, e em Piracicaba, na Carlos Botelho. Gente, não perde, corre para cá, móveis Trevisan, vem. Massa, fundi, pizza, feijoada. Olha, geralmente no inverno, essas delícias estão mais presentes nas nossas mesas. E com isso, consequentemente, nós ganhamos os famosos 2 ou 3 quilinhos a mais na balança. Mas, logo o verão está aí e, claro, todo mundo quer estar em forma. Por isso, hoje, a TV Web Shopping vai bater um papo com a nutricionista Luciana Carrillo. Olá, Luciana, tudo bom? Tudo bem. Bom, eu quero saber se é possível perder rápido esses quilinhos a mais e sem tanto sacrifício. Sim, é possível, né? Assim, desde que uma dieta balanceada, né? Incluindo os alimentos que auxiliam, assim, nessa parte de detoxicação do fígado, auxilia na digestão, né? Como, assim, abacaxi, né? O chá verde, aspargos, né? Na salada, couve, né? Os alimentos que auxiliam mesmo nesse processo. Certo. Vamos falar sobre o café da manhã. Qual seria o café da manhã balanceado? E vale a pena, de repente, substituir, por exemplo, o pãozinho francês por duas ou três fatias de pão integral? Sim. É possível, né? Desde que, assim, o resto do dia também seja uma dieta balanceada, rica em fibras, né? Assim, sucos naturais, né? De preferência, leites de preferência integrais, iogurtes, né? Esse tipo de alimento. Agora, o almoço. Um almoço balanceado. Como deveria ser? Seria com arroz integral, né? De preferência. Feijão, salada, couve, alimentos que vão auxiliar no fígado, como berinjela, temperar a salada com limão, né? Esse tipo de alimento. Agora, líquido durante as refeições. Isso engorda? Então, depende do líquido, né? Assim, se for um suco natural sem açúcar, um pouquinho, não tem problema, né? O que vai auxiliar até a engordar é a caloria que vai estar junto desse líquido, como refrigerante, né? Um suco muito adoçado. E também, o refrigerante, por ter gás, ele dá uma dilatada e a pessoa acaba comendo mais. E daí, engorda pelo volume alimentar, não pelo líquido em si. Entre o almoço e o jantar, o ideal seria fazer um lanchinho? Sim, é um lanchinho, né? De preferência leve, né? Não ficar muito tempo sem comer mesmo, comer a cada três horas. E, assim, preferir o alimento com uma qualidade melhor, como uma fruta, né? Um pãozinho integral, com, de preferência, né? Passar alguma coisa mais leve, né? E, assim, introduzir que nem iogurte com granola ou linhaça batida, algum alimento mais natural que tenha fibras. Certo. Eu já ouvi falar que, à noite, nós devemos cortar os carboidratos, que o jantar engorda. Isso é verdade ou é um mito? É, não. Assim, o carboidrato é a primeira fonte de açúcar que a gente tem, principalmente para o cérebro, né? Para estar funcionando normalmente. Então, assim, comer o carboidrato, né? Mas de uma fonte, assim, melhor, assim, que a digestão seja até melhor, mais lenta, né? Como um arroz, o arroz integral, né? Assim, diminuir massa, molho junto. Então, assim, comendo arroz e feijão, né? Com fibra junto com a salada, não tem problema. E, assim, é só comer, mastigar bem e não tem problema, não. E quanto a essas dietas malucas? De repente, comer uma única fruta durante o dia todo? E aí, isso resolve? Não, né? Não resolve porque o organismo vai estar carente de outros, assim, outros alimentos, outros nutrientes, né? Proteína, tudo que auxilia até a saciedade e que vai manter o equilíbrio do organismo e que não vai ajudar em nada. Porque vai faltar, né? Em vez de estar equilibrando e fornecendo ao organismo tudo o que ele precisa para a gente manter saudável também. Tá certo, Luciana. Muito obrigada, viu? Pela sua participação. E agora é só você seguir essas dicas. Você já sabe que é possível, sim, perder esses dois ou três quilinhos a mais. Mas o mais importante é você estar bem com o seu corpo e, principalmente, com a sua saúde. Por isso, nada de dietas malucas, hein, gente? O programa TV Webshop apresenta as melhores ofertas de Campinas. E você pode anunciar aqui com a gente. Faça diferente o seu 2014. Ligue no telefone 3722 6044 e peça visita de um de nossos contatos comerciais. TV Webshop, o shopping número um da sua TV. Nova loja da Autica Ipanema, bem no centro de Campinas, aqui na General Zóris, que na com o Dr. Quirino. Uma loja linda com toda a estrutura que você merece. E, claro, aquele atendimento especial que já é marca registrada na Ipanema, né, Vinícius? Isso mesmo, Cássia. As Auticas Ipanema chegam aqui no centro com força total. Trazendo pra você o que há de melhor qualidade nas nossas grifes e também grifes internacionais. Quer comprar um produto com preço bom, qualidade e bom atendimento? É aqui na rua General Zóris, esquina com o Dr. Quirino, no centro de Campinas. E aqui você paga quanto o produto vale. É o compromisso com o preço justo da Autica Ipanema durante todo o ano. E tem as linhas exclusivas com inúmeras vantagens pra você. Que são as linhas Elo, Aro, Face, Ecos, John, Ipanema, S Ferreira. E tem também a promoção Viva Verão com excelentes preços. Pra você ter uma ideia, tem óculos completo. Armação da linha exclusiva, mais lente anti-reflexo até 2 graus a partir de R$ 69,90. Tem também óculos multifocal a partir de R$ 149,90. Lindos solares, diversos modelos, masculinos, femininos, com a proteção que você precisa, o que é importantíssimo, a partir de R$ 49,90. Claro, também as principais grifes. Tem Vogue, carreira, tem Ana Rickman, armações e receituários. E também solares lindos a partir de R$ 390,00. Você pode parcelar em 10x sem juros. Tem também Ray-Ban, inclusive o clássico Ray-Ban, que é o aviador, a partir de R$ 290,00. É realmente uma ótica de primeiro mundo pra todo mundo, de longe a número 1. O Vinícius espera por você. Venha conhecer a nova loja. Vamos reforçar o endereço, Vinícius? Vamos sim, Caciar. Fica aqui no centro de Campinas, na General Zóra, esquina com o Dr. Quirino. No número 1156, telefone 3397-3002. E também o site, óticaempanema.com.br. Aquele atendimento todo especial que você, cliente de Panema, merece. Música Você que está terminando uma obra na sua casa, ou você que está em plena reforma, ou até mesmo você, que é responsável pela conservação e manutenção de empresas e condomínios. Hoje eu vou conversar com o Robson, da RCL. A RCL é uma empresa especializada num trabalho difícil de encontrar, que é a limpeza pós-obra. Tudo bom, Robson? Tudo bem, Carol, e você? Tudo bom. Robson, eu acho que eu entendo por que é um trabalho tão complicado, que ninguém quer fazer, porque se trata de uma limpeza muito específica, né? Você tem que tomar cuidado com o piso do cliente para não estragar, para não quebrar alguma coisa. Agora, a RCL tem 10 anos no mercado, está completamente solidificada. Então, eu posso dizer para quem está nos ouvindo, que vocês têm total condições de me dar um serviço adequado, certo? Isso mesmo, Carol. A principal preocupação da RCL é manter seus funcionários treinados, trabalhar com equipamentos de ponta e adequados para cada serviço. Ou seja, garantindo um trabalho mais rápido e eficiente. Não, e eu ouvi dizer também que além da limpeza pós-obra, vocês atuam junto a grandes empresas. Exatamente. A gente presta serviço para grandes empresas na área de identização, desentupimento de esgoto de redes pluviais, limpezas de galpões, calhas, e estamos fazendo um trabalho com a empresa que não atrapalha o dia a dia da produção dessa empresa. Ô, Robson, anda aí pesquisando. E aí me informei que, por exemplo, essa limpeza comum que a gente faz convencional de caixa d'água, ela não garante a saúde das pessoas. Então, qual que é a solução que a RCL me apresenta para isso? Seja em caixa d'água de refeitório, supermercado, bares, lanchonetes, embora não haja uma preocupação, é obrigatório fazer a engeneração profunda dessa caixa d'água, eliminando bactérias e outras contaminações. A RCL presta vários outros tipos de serviço, como limpeza pós-incêndio, limpeza pós-enchente. Nós temos um outro vídeo muito mais completo e complexo. Caso você se interesse, esteja precisando desse serviço, é só acessar o nosso site e dar uma olhada nesse vídeo. Se você está precisando de uma empresa de limpeza profissional e especializada, não deixe de procurar a RCL. É só ligar para o grupo Avante que você vai ter todas as informações. Nosso site é avantebs.com.br ou ligue para a nossa central de atendimento. Até a próxima! Depois do sucesso da primeira fase, apresentamos o condomínio Alta Vista Reserva. São apartamentos de dois e três dormitórios com varanda, confortáveis, modernos para você e sua família, condomínio-clube, baixas taxas de condomínio, segurança 24 horas, jardins e praças com projeto paisagístico planejado, localização privilegiada. Tudo isso com uma excelente infraestrutura de comércio, serviço e lazer. As obras já estão aceleradas. Venha logo! Aproveite! Use o seu décimo terceiro e compre o seu apartamento novo. Aqui você pode contar com a facilidade de financiamento caixa. As menores taxas do mercado. Visite o plantão de vendas, Avenida Invernada 314, em Valinhos. Informações no 19 3849 1480. Condomínio Alta Vista Reserva. Oportunidade para você morar ou investir. Aqui na Moda Bela Tecidos Finos no Taquarau em Campinas, você encontra uma grande variedade e tecidos para todas as ocasiões, viu? Olha, por exemplo, a sarja lisa, diversas opções de cores para você fazer um vestidinho, um casaquinho, nas cores do verão, cores bem alegres, por apenas R$ 24,90 ao metro. Tem também sarja estampada, diversas estampas a partir de R$ 24,90 ao metro. O pagamento é facilitado. Paula Bueno 550 no Taquarau em Campinas. Moda Bela Tecidos Finos. Quer rever algum vídeo apresentado no nosso programa? Conferir o endereço, o telefone ou a oferta apresentada pelos nossos clientes? É só acessar tvwebshop.com.br. Os vídeos estão separados por segmentos e são atualizados semanalmente. Então acesse tvwebshop.com.br, o seu canal de negócios. Massa, fundi, pizza, feijoada. Geralmente no inverno, essas delícias estão mais presentes nas massas mesas. E com isso, consequentemente, nós ganhamos os famosos 2 ou 3 quilinhos a mais na balança. Mas logo o verão está aí e, claro, todo mundo quer estar em forma. Por isso, hoje, a TV Webshop vai bater um papo com a nutricionista Luciana Carrillo. Olá, Luciana, tudo bom? Tudo bem. Bom, eu quero saber se é possível perder rápido esses quilinhos a mais e sem tanto sacrifício. Sim, é possível, desde que uma dieta balanceada, incluindo os alimentos que auxiliam nessa parte de detoxicação do fígado, auxilia na digestão, como abacaxi, chá verde, aspargos na salada, couve, os alimentos que auxiliam mesmo nesse processo. Certo, vamos falar sobre o café da manhã. Qual seria o café da manhã balanceado? E vale a pena, de repente, substituir, por exemplo, o pãozinho francês por duas ou três fatias de pão integral? Sim, é possível, desde que o resto do dia também seja uma dieta balanceada, rica em fibras, sucos naturais de preferência, leites de preferência integrais, iogurtes, esse tipo de alimento. Agora, o almoço. Um almoço balanceado, como deveria ser? Seria com arroz integral, de preferência, feijão, salada, couve, alimentos que vão auxiliar no fígado, como berinjela, temperar a salada com limão, esse tipo de alimento. Agora, líquido durante as refeições, isso engorda? Então, depende do líquido, né? Assim, se for um suco natural sem açúcar, um pouquinho, não tem problema, né? O que vai auxiliar até a engordar é a caloria que vai estar junto desse líquido, como refrigerante, né? Um suco muito adoçado e também o refrigerante, por ter gás, ele dá uma dilatada e a pessoa acaba comendo mais e daí engorda pelo volume alimentar, não pelo líquido em si. Entre o almoço e o jantar, o ideal seria fazer um lanchinho? Sim, é um lanchinho, né? De preferência leve, né? Não ficar muito tempo sem comer mesmo, comer a cada três horas. E, assim, preferir o alimento com uma qualidade melhor, como uma fruta, né? Um pãozinho integral, com, de preferência, né? Passar alguma coisa mais leve, né? E, assim, introduzir que nem iogurte com granola ou linhaça batida, algum alimento mais natural que tenha fibras. Certo. Eu já ouvi falar que, à noite, nós devemos cortar os carboidratos, que o jantar engorda. Isso é verdade ou é um mito? É, não. Assim, o carboidrato é a primeira fonte de açúcar que a gente tem, principalmente para o cérebro, né? Para estar funcionando normalmente. Então, assim, comer o carboidrato, né? Mas de uma fonte, assim, melhor, assim, que a digestão seja até melhor, mais lenta, né? Como um arroz, o arroz integral, né? Assim, diminuir massa, molho junto. Então, assim, comendo arroz e feijão, né? Com fibra junto com a salada, não tem problema. E, assim, é só comer, mastigar bem e não tem problema, não. E quanto a essas dietas malucas? De repente, comer uma única fruta durante o dia todo? E aí, isso resolve? Não, né? Não resolve porque o organismo vai estar carente de outros, assim, outros alimentos, outros nutrientes, né? Proteína, tudo que auxilia até a saciedade e que vai, né? Manter o equilíbrio do organismo e que não vai ajudar em nada. Porque vai faltar, né? Em vez de estar equilibrando e fornecendo ao organismo tudo o que ele precisa para a gente manter saudável também. Tá certo, Luciana. Muito obrigada, viu? Pela sua participação. E agora é só você seguir essas dicas. Você já sabe que é possível, sim, perder esses dois ou três quilinhos a mais. Mas o mais importante é você estar bem com o seu corpo e, principalmente, com a sua saúde. Por isso, nada de dietas malucas, hein, gente? Em nome de toda a equipe do programa, eu quero agradecer a você que esteve com a gente durante todo o ano de 2013. Aproveitou as ofertas e promoções apresentadas pelos nossos clientes e reforçar o nosso compromisso de, em 2014, continuar levando até você as melhores oportunidades. Então, fique ligado no TV Web Shop, todos os sábados, a partir das nove e meia da manhã, aqui na Band. TV Web Shop, o seu canal de negócios. O programa TV Web Shop apresenta as melhores ofertas de Campinas e região. E você pode anunciar aqui com a gente. Faça diferente o seu 2014. Ligue no telefone 3722 6044 e peça visita de um de nossos contatos comerciais. TV Web Shop, o shopping número um da sua TV.